Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki Galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui contra o Japão Estamos jogando de China, sejam todos bem-vindos Vamos ao vivo aqui na StreamCraft Se você não conhece a StreamCraft, é a plataforma de lives aqui do canal O link tá na descrição, tá? Vem pra StreamCraft, que é, enfim Além de concorrer a jogos, além de concorrer a várias coisas aqui Isso ainda ajuda o canal a crescer, galera Galera, eu trouxe mais alguns exercícios pra cá, tá? Porque eu vou ter que afunilar um pouco aqui a linha desse exército branco, tá? Eu vou ter que afunilar, eu só tô esperando mais exércitos roxos chegarem aqui De fato eles já chegaram E agora eu vou ajustar essa linha aqui, tá? Pra continuar um pouco mais afunilada, tá? Porque esses caras, eles continuam partindo desse ponto aqui Por enquanto é isso Uma das coisas que eu não vi é que esse... Uou! Ok, galera, voltei Vamos continuar nosso avanço aqui Os caras aqui tão começando a não ficar... Começando a achar o plano um pouco arriscado Deixa eu desativar o ataque Tá A gente só se reorganizar aí O vulcanismo, boa Vou pegar isso aqui agora Perfeito Vai ter que mover vários focos ali pra pegar ainda Antes de liberar todo o Manpower chinês Ok, vamos lá, galera Vamos continuar aqui Eu ganhei esse espaço aqui mesmo sem guerrear, né? Acho que eu nem cheguei a guerrear pra ganhar aquele espaço ali não Os caras aqui agora estão confiantes pro avanço Vamos tentar avançar com eles É que eles estão confiantes E a maioria dos japoneses estão travando essa região aqui agora, tá vendo? Ah... Esse cara aqui tá achando complicado, por quê? Algumas de vocês ainda estão em posição Qual de... Ah, vocês ainda estão se colocando, se preparando aí Meu Deus, vai demorar uma eternidade pra chegar do outro lado Esse cara aqui já desistiu também Ele começou a bater na barreira ali e falou É, não dá não Melhor não avançar aqui não Agora ele falou de novo Não, pensando bem, dá pra avançar Os caras não se decidem, né? Os caras não se decidem A grande verdade é que a melhor região pra avançar é aqui Deixa eu olhar como é que tá o supply de novo Hum... Agora nós temos suprimentos Temos suprimentos Eu vou pegar esse exército, ok? Vou deletar essa linha dele E eu vou colocar ele como linha de preenchimento, tá? Basicamente vai servir como preenchimento Pro exército branco aqui Deixa esses caras se reorganizarem Que daí eu consigo ativar os ataques novamente Deixa eu ativar aqui Esses caras eventualmente eles vão conseguir invadir Não tem jeito Estão muito fortes aqui Outro cara que eu posso tentar invadir É... Avançar também é com vocês Vocês vão sofrer um pouco mais Se o seu exército é um pouco mais fraco Com vocês também Esse exército aqui realmente não rola Vou até parar o avanço dele aqui Porque realmente não rola Só tá apanhando O exército aqui ainda tá conseguindo alguma coisa O exército branco é o que mais... É o que provavelmente vai conseguir melhor resultado Se bem que nem ele tá conseguindo Vou desativar de novo Perfeito E agora por incrível que pareça Os caras tão abandonando esse lado aqui, né? Eles viram que eles tão apanhando o feio lá Então eles tão abandonando esse lado Tem isso Eles tão tentando se afunilar aqui Aqui aparentemente nós vamos ganhar esse espaço, né? Será que eu tinha perdido ele? Galera, agora que eu vi que o negócio tava... Pausado Oh não! Quanto de Manpower já perdeu o Aka? Muito, hein? Deve ter perdido muito Manpower já Um milhão Mas o Japão perdeu mais que eu Por incrível que pareça É, por incrível que pareça O Japão perdeu mais que eu Coisa? Que inesperado O Comênia se juntou o eixo Daqui a pouco a guerra contra a União Soviética Vai começar a estourar, né? Cara, seria lindo Se nós conseguíssemos avançar E capturar Caras aqui Isso aqui seria Isso aqui é maravilhoso Será que isso aqui vai continuar verde? Se continuar vai ser lindo Agora eu tenho espaço aqui Pra avançar nessa posição Aqui, tá vendo? Esse aqui é o elemento chave Dessas guerras aqui Porque atravessar esse nível aqui É terrível Coisa péssima assim Eu tô torrando muito equipamento ali E esses caras aqui Basicamente já não conseguem me segurar mais Tô sofrendo bastante atrito aqui Provavelmente o supply aqui tá bem ruim Apesar de eu ter capturado Essa base naval Interessante Você vai fazer Interessante Mais uma base naval aqui A menos Os japoneses Eu tenho que ficar de olho Porque pode ser que os caras resolvam Sei lá Invadir aqui Seria bem ruim Ok Os primeiros motorizados Vamos com logística Acho que talvez logística Seja uma das principais coisas Que nós devemos adicionar Já Oh Deus Perfeito galera Vamos continuar aqui Ok Peguei aqui Maravilhoso Agora Volta por favor Agora sim Agora sim Como é que eu tô de equipamento? Alguém tá querendo me mandar equipamento Uau Tô devendo 1k já Boa 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 Os avanços estão acontecendo Vou deixar esse avanço aqui só E agora eu vou parar O seu avanço também Pra gente reunir equipamento Os caras se Reorganizarem Tá Vamos reunir equipamento Devendo muito equipamento Eu não posso perder mais unidades Esses caras E volta a dizer galera Por incrível que pareça Ah É por isso que vocês estão afim Clica Clica por que vocês estão afim Porque eu montei a linha de retirada Aqui atrás Tinha esquecido disso Ok Perfeito Depois de uma olhada no jogo Há alguns anos Eu acho muito bom o game Qual o jogo? Um jogo muito bom De estratégia Gratuito Que eu recomendo É Battle Battle for Wesnot Tá rolando aqui? Nossa Aqui tá correto Sempre esteve assim Ok Produção de rifle Tá subindo Nós temos alguns equipamentos De suporte Deixa eu olhar uma coisa Se eu fosse adicionar aqui Nas divisões de 40 Is Tá Eu vou adicionar Uau Trinta equipamentos de suporte Não Não Trinta é muita coisa Trinta eu prefiro Adicionar logística primeiro Tá Eu prefiro adicionar logística primeiro Nós estamos pesquisando aqui Tá vendo? Só que pra adicionar logística Eu preciso Produzir motorizados Vou colocar aqui Três fábricas Pra produzir motorizados Pelo menos Essa capitulou Perfeito Os caras aqui não estão Nada confiantes De novo Pra avançar aqui Que é normal Os caras aqui estão confiantes De alguma forma Que esse exército aqui Talvez seja o mais Confiante de todos Tô vindo aqui Pra segurar os japoneses Aqui E depois eu passo Com os outros exércitos Eu bloqueio Essas regiões Acho que vai dar certo Acho que vai dar certo Vamos ver Falando nisso Você não evoluiu nada Nada ainda Uau Nem você Pegou alguma coisa Pode ser Não tem problema Você não exército defensivo Esse cara Perfeito Preciso de borracha De alguma forma Ei Malásia Britânica Me manda borracha É nóis Obrigado 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 O cara aqui tá parado Em nenhum lugar Por favor Assuma sua posição Acho que ele tá Acho que Eles costumam fazer isso aqui Galera Porque o supply tá ruim Tá vendo Isso aqui Vou até olhar Aqui Tem que arrumar Essas Essas infraestruturas Pra parar de sofrer Eles tão bombardeando Pra caramba Isso aqui É bem ruim Legislativo de Yunnan Ok Controlar Yunnan Por que eu não anexo Yunnan Aqui do nada Isso também seria ruim Tentar avançar com esses caras De novo Avançam por favor Tá mandando? Enviar voluntários Nem sei o que eu cliquei Eu só cliquei 10k de equipamentos Maravilhoso 10k de equipamento É muito bom Inclusive eu vou começar A tentar avançar Com os exércitos rostos Aqui também Nessas regiões Bem que eu acho Que eles só vão Torrar equipamento Eu não sei se é uma boa Não Avançar com o exército Branco aqui É bem melhor Porque o poder Que eles tem aqui De... Como é que é o nome? Um ataque pesado Isso aqui A ruptura de linha Deles é muito maior Tá? Então quanto maior A ruptura de linhas Menos dano Eles sofrem Dano de guerrilha Perfeito Maravilhoso Vamos descer aqui Nas artilharias É, de alguma forma Nós estamos conseguindo Avançar aqui sim Sem grandes problemas Cara, isso aqui Tá errado Tá bem errado Diga-se de passagem Tá? Bem errado E esse exército Branco É assim Por que que não está sendo? Mas deveria Aqui eu meio que Parei numa barreira Agora Uma barreira Aqui que está Me impedindo De avançar Basicamente Esse exército Aqui ele deve Avançar também Agora Consegue avançar E chegar até aqui em cima Volto a dizer Se nós conseguirmos Capturar esse cara Aqui Vamos capturar Um monte de equipamento E aí a coisa A vida vai ficar Mais fácil A vida vai ficar Mais fácil Depois que a gente Capturar Aqueles equipamentos Ali galera Eu vou ter equipamento Para torrar Torrando muito rápido Esses equipamentos Uau Mangeko Decodificação Boa Mais um nível De decodificação Perfeito Eu vou com edificação E tudo mais Aqui Se bem que eu posso ir Com mais produção De decodificação Ainda mas vamos Acho que agora Eu tenho Vantagem Aqui Vantagem de decodificação E com essa vantagem Aqui Eu ganho Um bônus No meu ataque Na minha defesa E tudo mais Isso aqui ajuda Infinito Tem alguns Exércitos Brancos Aqui que não deveria A linha dele Está aqui Ele ainda não Regalejou Passivar equipamento Passivar menos power Também Um milhão Já Acho que nós vamos Conseguir avançar Aqui Vamos ver Não era para ser Tão difícil Ok De fato Esses caras aqui Não estão conseguindo Avançar nada E eu ainda estou Correndo risco De perder unidades Está vendo Então deixa eu parar Com isso Aqui Por enquanto Caras que podem Continuar Só que Eu quero Eu quero arrumar Essas infraestruturas Aqui Isso aqui vai ser Extremamente importante Senão eu vou ficar Perdendo mais e mais Unidades Do meu exército Branco Seria bem ruim Esse cara aqui Por exemplo Está praticamente Sem equipamento Está vendo Bem ruim Perder essas unidades Aqui Ele disse Agora que A capital dele É aqui O cara está tentando Voltar Para Não estava Tentando voltar Eu não preciso Atacar Eu preciso Atacar Aqui Vou pegar a capital Aqui de novo E já era Esses caras Capitulam Tem que ser um pouco Mais rápido Do que eu estou Fazendo Eu vou Parar Esse ataque Só para Segurar um pouco Mais de equipamento Para esses caras Conseguirem avançar Agora Imagino que capitule Sim A verdade é você Vem Cua Vem Cucu Na verdade Ainda não? Mas nem capital Mais vocês tem É isso Olha O atrito Que esses caras Aqui agora Estão sofrendo Agora vale a pena Ativar O ataque Desses caras Agora vale a pena Inclusive Vocês Por favor Podem ser agressivos Ah Vocês não estão Com ataque ativo Ataquem até aqui Por favor Agora sim Ah E o próprio Exército vermelho Aqui também Vou fazer um ataque Nessa direção Pode ir Pronto Esses caras Aqui agora Grande parte Deles Não tem Equipamento Não tem Supply Ficou fácil Avançado Perfeito Ok Temos equipamento Está tranquilo Opa Olha isso aqui Galera Olha o jogo Tentando me trollar Olha o jogo Tentando me trollar Vocês viram isso aqui É isso que acontece O cara capitulou Maravilhoso Não tem nada De equipamento Eu achando Que os caras Iam me dar Equipamento Não me deram Nada de equipamento What the fuck E quem está Com isso aqui E aí Shanti Eu achando Que os caras Iriam me dar Algum equipamento Os caras Não me deram Nada Lindo isso 13 milhões De manpower Holy fucking Jesus Tem uma falha Na linha Do azul Claro Na linha Do azul Claro Ah tá Aqui eu arrumei Aqui é a mesma E agora tem aqui em cima E agora tem aqui em cima Ah Ficar essas linhas Aqui um pouquinho Tá organizar Isso aqui De alguma forma Seria lindo Eu não perder A passada Pro outro lado Aqui Seria lindo Seria Boa Ah Vou descendo mais os níveis de artilharia aqui, já que artilharia é uma coisa que eu tenho, tenho bastante, inclusive, 2.5k Uau Ver essas coisas, já que eu tenho muita artilharia, galera Ok, galera, agora que os carros aqui me deram um tempo Vou pegar isso aqui logo de uma vez Atravessa aqui, atravessa aqui O que é isso? Simplesmente detonar esses caras aqui Para que essas divisões possam se mexer para cá Se moverem para cá Logística 1, uau, isso aqui é huge Vou até com logística 2 já, de cara Vamos lá, galera, vamos ganhar isso aqui Estou avançando aqui, estou juntando todo mundo nesse ponto Estou tentando acabar com esses exércitos de uma vez para trás Ok, perfeito Todos vocês, por favor, venham para cá Vocês vão ter essa linha e depois eu quero que vocês ataquem Mais ou menos nessa direção, isso está ótimo Primeiro se reúne Nas suas posições, é melhor Depois eu vou descobrir o que eu quero fazer com vocês E agora eu liberei alguns exércitos Inclusive você Você eu quero que você faça uma borda aqui simplesmente E sua linha de ataque vai ser aqui para baixo Coisa assim E um exército vermelho aqui Talvez eu queira Só segurem essa ponta aqui E ataquem nessa direção É isso Se organizem, galera Se organizem que é hora de torrar equipamento Os outros exércitos que eu movimentei eles Eu quero que eles fiquem no mesmo lugar Por enquanto Maravilhoso E nós estamos quase conseguindo já, galera Colocar Logística em todo mundo, tá? Quando a gente conseguir colocar logística em todo mundo Vai ser lindo Eu gasto 10 motorizados diários Para colocar logística em todo mundo Na verdade, o nosso 40 wish eu já vou colocar Porque isso aqui vai valer a pena Companhia de logística Eu vou colocar, galera Vai torrar meus motorizados, tá vendo? Ah, só zerou Ah, lindo Maravilhoso Significa muito menos equipamento torrado Isso significa muito menos equipamento torrado, galera Esse cara aqui também Eu quero preencher linha Vou preencher Metade aqui com essas linhas azuis aqui Isso tá ok Perfeito O cara aqui tem alguém se preparando ainda Tem divisões fora de posição Simplesmente tá achando que tá arriscado A gente tá juntando equipamento Cara, eu tenho muita artilharia Minhas divisões de 20 wish Eu tenho artilharia com elas? Não tenho Eu vou colocar artilharia em você então Sim, eu vou ter um pouquinho de uso Nessas artilharias aqui Tô quase colocando as de 10 wish também Mas no final o que vale a pena mesmo É atacar com as de 40 wish Vocês viram É mais do que musquês pra vocês Hum Salvei meu querido amigo aqui Shang-Chi Ok Hora de avançar, galera Hora de avançar Vamos avançar só com esses caras Acho que agora a guerra Vai ser ganha pela gente Imagina Imagina Normalmente nessa parte de 40 wish Nós vamos avançar bem rápido Já era Já era Os japoneses já não seguram mais Galera, eu vou encerrar esse episódio E provavelmente o próximo episódio Vai ser o último episódio Imagino eu que o Japão vai querer Vai aceitar uma oferta de paz A partir do momento que eu dominar toda a Coreia Aqui Não sei Eu tô supondo aqui Daí ele vai começar A aceitar uma Proposta de paz Aqui Meu nome é o Waka Como sempre foi um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau